Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso espaço bairro para mais um evento com o título de inovação no manejo de plantas daninhas no sistema de milho safrinha, mas que na verdade não vai ser um evento, vai ser sim um bate-papo aqui com três colegas nossos que logo, logo vão apresentar para vocês e um bate-papo para tratar de um tema que ano após ano vem ganhando relevância na agricultura, trazendo grande impacto na cultura que vai ser o nosso foco aqui hoje, que é o milho safrinha e que é um problema crescente também, que é o problema de plantas daninhas e da dificuldade de manejo na segunda safra. E claro também que a gente vai aproveitar esse momento para falar de uma inovação para manejo de plantas daninhas, inovação essa que a Bayer está trazendo já para essa safrinha. E por ser também um bate-papo, fiquem totalmente confortáveis para deixar seu comentário, deixar sua pergunta aí no chat, vai ser um prazer a gente estar conversando com vocês aqui. Meu nome é Clever, eu sou hoje responsável pela estratégia de posicionamento de produtos para cultura de milho dentro da área de desenvolvimento de mercado da Bayer. E já gostaria também de iniciar aqui desejando a todos vocês um ótimo ano de 2022, que seja um grande ano, um ano de realizações e principalmente com muita saúde aí para todos nós. Junto aqui comigo a gente tem hoje, que eu gostaria de apresentar nossos mestres, que trarão muito conhecimento aqui para o nosso evento, que é o professor Mauro Rizardi, professor da Universidade de Passo Fundo. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Bem, é uma satisfação estar aqui podendo conversar com vocês, aí bater o papo sobre a importância do manejo de plantas daninhas na cultura do milho. Muito obrigado pela participação. Outro colega nosso aqui também, professor Anderson Kavenaghi, professor da Univaghi. Tudo bem, professor? Boa tarde a todos. Tudo bem? Desejo a todos aí um excelente ano, muita saúde para todos e espero que todos possam aproveitar e participar da nossa conversa, do nosso bate-papo e tirar informações úteis e importantes para todos. Tenha um bom evento a todos. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. E também, não menos importante, aqui com nós, Felipe Stefaroli, também da área de desenvolvimento de mercado aqui da Bayer, trabalha junto comigo aqui, gerente de herbicidas. Tudo bem, Felipe? Já deixo agora aqui para você também, para a gente ir já iniciando, já com um bate-papo, já iniciando aí com algum contexto que você queira deixar também, já passando a palavra para você. Seja bem-vindo aí. Legal, Clever. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, eu trabalho na Bayer já com herbicidas há mais de sete anos. Trabalho na área de desenvolvimento de produtos e desenvolvimento de mercado. A gente vai conversar um pouco sobre inovação. É sempre bom falar sobre inovação, mas tem algumas coisas e alguns conceitos básicos que a gente sempre tem que levar conosco. São coisas que elas vêm de algum tempo e que elas permanecem. A inovação, ela vem em novas ferramentas e tudo mais, mas elas normalmente estão ligadas sempre a alguma coisa que a gente já conhece, que é o manejo básico de uma cultura. A gente está falando aqui de manejo de plantas daninha, mas para todas as pragas e doenças, a gente sempre tem um básico a seguir. E esse básico, ele é muito importante, que é o que eu vou abrir hoje na live. Eu vou abrir a nossa live falando daquilo que é importante dentro da cultura do milho. E falando da proteção da cultura do milho, uma coisa que a gente tem que entender e deixar muito claro para vocês, que algo que não é novo, é algo antigo, na verdade, é que o milho, ele precisa ter o início do seu desenvolvimento no limpo. Esse é o princípio básico. O milho, ele define o potencial produtivo no início do desenvolvimento. Até ali, V5, V6, V7, é onde ele vai definir o potencial máximo de produtividade do germoplasma. Nesse momento, é essencial que a gente proteja esse milho, não só por mato competição, mas com um bom tratamento de sementes, que vai garantir menos pragas, menos doenças. O tratamento de pragas, a fertilização nesse momento também é importante. Por que a gente faz a fertilização no início? É porque a gente quer definir potencial máximo dessa cultura. E para a planta daninha, é a mesma coisa. A mato competição, que vai trazer problema na produtividade do milho, ela é muito deletéria quando ela acontece nos estágios iniciais de desenvolvimento. Isso acho que a gente tem que deixar muito claro. Claro, não é um conceito novo, mas é algo básico que vai nos dar sustentação para que a gente possa trazer inovação. Tá bom? Seguindo adiante, então, o controle no início, a gente vê aqui um trabalho, talvez um dos trabalhos aí, de um pesquisador bastante conceituado, na área de plantas daninhas, que define o período crítico de controle da planta daninha na cultura do milho. Então, a gente sabe que entre V2 e V7, ou seja, duas folhas verdadeiras, até mais ou menos sete folhas verdadeiras, é quando o milho define o potencial produtivo. É aqui que é o principal momento onde a gente tem que proteger essa cultura. Então, assim, as aplicações que a gente tem que fazer, todo o manejo que a gente tem que fazer dessa cultura, no sentido de plantas daninhas, ela deve ser feita antes de iniciar esse período principalmente. Aqui é o outro trabalho, mostrando quando é feito o controle cedo e quando é feito o controle tarde, ou seja, a gente tem uma perda de produtividade quando a gente deixa para fazer uma aplicação tardia do controle dessas plantas daninhas. E também, pessoal, além da questão da produtividade, a gente tem outro ponto, que é a questão da planta daninha. Quando eu falo aqui o método tradicional de controle dentro de uma cultura do milho, o que eu estou considerando? Uma aplicação na pós-emergência. Esse manejo é um manejo básico hoje que a gente tem dentro da safrinha. Ele é o manejo mais utilizado pelo agricultor. E é um manejo que, no nosso ponto de vista, ele pode ser feito, ele se encaixa em algumas áreas. Sim, ele pode se encaixar, mas na grande maioria das áreas ele não se encaixa muito bem. Por quê? Porque a gente, com o modelo tradicional, que a gente fala que é uma aplicação no fechamento da entrelinha com herbicidas, a gente corre o risco dessa planta daninha germinar junto com o milho, competir com essa cultura até o teu momento da aplicação. Ou seja, aquele estágio inicial onde o milho vai definir potencial produtivo, eu estou tendo mato-competição aqui na minha cultura. Além da mato-competição direta, eu tenho os danos indiretos, que aí é uma planta daninha que pode hospedar praga, por exemplo, um percevejo. Então, assim, é bastante complicado. Esse modelo tradicional, ele pode trazer mato-competição inicial, ele pode trazer uma dificuldade no controle do pós-emergente, porque essa planta pode estar grande no momento da aplicação. E também, pra manejo de resistência, pessoal, a gente coloca muita pressão em cima de herbicida. Pensa, a herbicida tem que controlar muito fluxo de planta daninha e também, muitas vezes, plantas daninhas grandes. Ou seja, pro manejo de resistência, isso não é interessante. E o que a gente está trazendo, que a gente fala de inovação, uma coisa que a gente pode mudar dentro do nosso sistema de manejo é considerar o controle desde o início. Ou seja, quando eu tenho a aplicação, por exemplo, de um pré-emergente, no momento da semeadura do milho, eu vou ajudar a fazer com que os fluxos de plantas daninhas nos momentos críticos da cultura, eles sejam muito menores. Ou seja, o herbicida pré-emergente, ele vai evitar o fluxo de plantas daninhas resistentes, plantas daninhas tolerantes, que vão causar uma matocompetição com esse milho. E no momento em que eu tenho a aplicação do meu pós-emergente, o meu pós-emergente vai trabalhar em cima de plantas pequenas e com poucas plantas na área. Ou seja, eu vou mitigar a matocompetição inicial, eu vou ter menos dificuldade de controle com o meu pós-emergente, vai sobrar muito menos plantas daninhas, e o manejo de resistência é muito melhor. Então, quando eu trato o milho desde o início, eu utilizo herbicidas pré-emergentes, seja ele na safrinha, seja ele no milho verão, seja ele na soja, os conceitos são muito parecidos. E é super importante que esse início da cultura do milho esteja realmente sem a interferência de daninhas. Tá bom? Aqui, mostrando um pouquinho, em forma aqui de uma tabelinha, quando eu tenho plantas resistentes, o meu glifosato, quando eu tenho no caso do milho RR, que eu vou aplicar o glifosato, eu não tenho um bom controle na pós-emergência, porque essa planta é resistente. Quando eu tenho plantas fora do estágio, eu já tenho uma dificuldade ainda maior para glifosato, e uma dificuldade muito grande quando eu vou falar de tembotrione e mesotrione, por exemplo, que são dois herbicidas bastante aplicados em pós-emergência. Agora, se eu tenho uma situação de planta resistente, e essa planta fora de estágio, muito possivelmente, eu não vou conseguir ter um bom controle com herbicidas pós. O que eu tenho que fazer é uma aplicação do pré-emergente, para quê? Para que eu tenha poucas plantas e plantas pequenas para o pós-emergente controlar. Por exemplo, imagine uma situação de pé de galinha, pé de galinha que perfilha muito rápido, cresce muito rápido. Se eu tenho esse pé de galinha germinando junto com o meu milho, possivelmente, aqui na frente, eu vou ter uma dificuldade muito grande em controlar ele. Seja ele no milho ou seja ele no algodão ou safrinha. Porque nessa época do ano, eu tenho altas temperaturas, índices pluviométricos muito altos. Normalmente, eu tenho menos palhada no sistema. Então, minha planta daninha, ela pode germinar e emergir com mais facilidade. E eu tenho a semeadura que revolve o solo. Esse revolvimento do solo vai expor a semente das plantas daninhas, e essas sementes podem germinar junto com a minha cultura. Então, é sempre importante, pessoal, conceito básico da cultura do milho. Não é de agora, tá? Mas o conceito básico é cuide de plantas daninhas no início do desenvolvimento. Tá bom? Vou voltar a bola aqui com o Clever, para que a gente possa ter uma conversa aí com os nossos espertos aí, com os nossos acadêmicos. Vai lá, Clever. Beleza, Felipe. E é um ponto, né, que a gente, como está mais perto do produtor, tem um time que está bastante próximo do produtor aqui, tem notado, né, que muitos produtores, eles têm trazido para o nosso time em diversas situações, que muitas vezes o manejo de pós-emergente dele hoje já não está sendo suficiente como era no passado. Muitas vezes, essas plantas daninhas não estão sendo bem controladas, ou até no primeiro momento elas acabam sendo controladas, mas passam alguns dias, você já tem algum rebrote, ou você já tem novos fluxos de germinação. Enfim, eles têm, notando que quando chega mais próximo, quando no momento de colheita, a área já tem uma nova infestação de plantas daninhas, e isso provavelmente também lá no início, como você bem colocou aqui, também está impactando na matocompetição inicial e tendo perdas de produtividade. E aí, quando a gente conversa um pouco mais, eles, por dificuldade de logística, pela época, como você comentou ali, muitas vezes pode ter chuva, nesse momento do plantio, você acaba não tendo o melhor time para controle, essa planta acaba estar fugindo do estágio ideal de controle nessa pós, e tendo essas dificuldades aí, que você comentou muito bem no manejo de pós. E aí, tem uma pergunta agora para os nossos professores aqui, podemos começar com o professor Mauro, por que a gente tem visto isso? Por que o produtor está trazendo muito isso para nós? Essa, vamos dizer assim, essa dificuldade de controle, essa sobra maior de plantas daninhas que está tendo, e por que os herbicidas têm essa dificuldade de performar em plantas um pouco maiores, e sim, performam melhor em plantas menores? Inicialmente, colocar de que a gente percebe muito ao longo dos anos, a gente está atuando já há mais de 30 anos na área de controle de plantas daninhas, e a gente observa sempre a não observância desses princípios básicos que o Felipe colocou. Eu acho que, começando a responder o que você me perguntou, nós temos que, inicialmente, pensar nesses princípios básicos. Existem algumas premissas, por exemplo, de sensibilidade da planta daninha, então nós podemos ter espécies que são mais sensíveis a determinada herbicida, e que muitas vezes podem ser controladas com estágios, até estágios mais desenvolvidos. Ou seja, se eu tenho uma boa sensibilidade ao herbicida, em alguns casos eu consigo controlar, por exemplo, uma uroclua, uma brachiária, um calpinho em colchão, uma coisa, com um glifosato, uma planta mais desenvolvida. Agora, se eu tiver uma outra espécie onde, por exemplo, o pós-emergente tem uma certa dificuldade de controle, eu tenho que trabalhar ela nos momentos em que ela apresenta a maior sensibilidade, que é nos estágios iniciais. E agora vamos para um outro lado, onde nós temos o produtor, onde ele tem, no primeiro momento, a necessidade, não só de logística, mas de tempo para poder fazer as suas ações, e muitas vezes ele não percebe, ou mesmo percebe, mas tem que se ajustar à situação dele, que são os fluxos de emergência. A planta daninha, ela não emerge toda no mesmo momento, ela tem fluxos diferenciais. E eu tenho um ditado que eu digo sempre, que quem primeiro se estabelece, leva vantagem. Então, se eu der condições de que a cultura se estabeleça antes que a planta daninha, eu dou vantagem competitiva para a cultura. Agora, se por alguma razão eu deixar ter esses fluxos de emergência, ou estar numa área que tenha um elevado banco de sementes, que tenha um fluxo de emergência contínuo, as primeiras plantas que emergirem, elas serão mais competitivas em relação à planta da cultura. E se eu deixar para fazer o controle na média da população, ou seja, esperar vir o maior fluxo de emergência de plantas daninhas, eu estou perdendo por mato de competição. Então, o produtor, ele acaba tendo que tomar a decisão, só que muitas vezes ele espera emergir o maior número de plantas daninhas para, na expectativa de uma só aplicação, ele fazer o controle. Mas ele tem que lembrar que ele pode estar perdendo em produtividade por aquela mato de competição inicial. E só para a gente reforçar um pouco o que o Filipe coloca, essas perdas em produtividade, se eu deixar para fazer o controle em pós-emergência, a partir do estádio V4, ou seja, quatro folhas verdadeiras, eu posso, dependendo da infestação que eu tenho, eu posso estar perdendo de 15% a 20% do potencial produtivo da cultura. E o milho, para nós trabalharmos em populações mais baixas, por exemplo, a soja, ela tem uma habilidade competitiva menor. Então, nós temos que manter ela no limpo desde o início do fluxo de desenvolvimento, ou seja, semear no limpo e manter essas plantas no limpo por um período maior de tempo. E nós estamos falando num período de plantio de milho, que é o segundo a safra, o milho safrinha, onde nós temos, diferentemente até da região onde eu mais atuo, que é a região de milho safra, onde eu tenho temperaturas baixas, no milho safrinha eu tenho temperaturas altas e tem uma boa disponibilidade de umidade. Então, se a gente pegar o princípio, o início do momento de fazer o controle em pós-emergência, vai ser no estádio V2. Em V2, uma condição de alta temperatura e boa umidade, vai dar 8, 14 dias após a emergência, ou seja, é muito rápido. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, boa parte dos problemas em relação a isso. E outro ponto em relação à falta, hoje falha dos pós-emergentes, é a evolução dos casos de resistência, ou seja, de populações de plantas daninhas, que hoje nós já não estamos mais tendo uma eficácia de controle como nós tínhamos anteriormente, em função da seleção de biótipos resistentes, seja lá o amargoço, seja o pé de galinha, seja mesmo outras espécies, uma própria caruru, o trapoerá, porque no caso não é resistência, é tolerância, mas que estão espécies que estão aumentando muito a ocorrência nessa época de sermeadura. Então, em linhas gerais, esse momento seria isso, Cleber? E depois a gente pode complementar mais algumas questões na sequência. E até, professor, você tocou num ponto, né, que muitos dos produtores têm trazido, né, que acaba falando, ah, estou com problema de resistência na minha área. Isso tem aumentado muito, muitas vezes, acaba, por todas essas dificuldades que o senhor colocou aí também, dessa falha de controle acaba acontecendo e ele já acaba assumindo que a resistência muitas vezes acaba não sendo, e sim pelo estágio, pela dificuldade de controle, não conseguiu ter aquele bom controle naquele momento, mas muitas vezes também acontece mesmo de ser resistência e a gente tem visto aumentar também esses casos, né, acho que pegando alguns exemplos aqui, acho que a gente pode até começar pelas graminhas, né, a gente tem casos aí para a safrinha, grande impacto aí do capim amargoso se alastrando bastante no Brasil, né, e também agora, mais recente, que vem chegado muitos casos também, chegando casos aí de dificuldade de controle, muitas vezes não sendo resistência também, mas uma planta que tem se demonstrado com um problema bastante grande aí, principalmente pelos agricultores da safrinha, que é o pé de galinha. Então, professor Cavenaghi, se puder nos ajudar com esse ponto, por que que é tão difícil controlar essas plantas na pós-emergência? Essas duas plantas que a gente citou aí que tem se alastrado no Brasil todo, e quais são as ferramentas aí que funcionariam bem para um bom controle pensando dentro da cultura do milho? Bom, vamos lá, pergunta difícil, mas vamos lá. Porque você está falando de duas plantas que são realmente bastante complicadas e acho que não só na cultura do milho, né, então é importante pensar nesse caso em sistema. Para reforçar o que o professor Mauro falou e também o que Felipe falou, aqueles momentos de melhores controles ou de interferência só valem se você plantar com torno limpo, começa por aí. Então, isso quer dizer o seguinte, se você por um acaso vem com problema da soja, isso dificulta muito mais, você não vai ter planta fora de estádio, né? Por mais que a gente tenha culturas RR, se a gente pegar no passado, o principal herbicida utilizado em pós-emergência na cultura do milho, no milho convencional, é um herbicida que ele é muito dependente de estádio porque ele tem uma absorção foliar, no entanto que no lançamento, nós estamos falando de Atrazine, no lançamento ele era um produto pré-emergente de doses mais altas com translocação chilemática, né? Quando você passa um produto desse para pós-emergência, as plantas obrigatoriamente têm que estar em estádios que permitam uma absorção melhor, cutícula mais fina, uso de óleo sem sombra de dúvida para que você possa fazer com que esse produto funcione. Então, por isso, um dos motivos é o estádio, como vocês já disseram, né? Então, tudo isso que o Felipe falou funciona se a gente plantar a cultura no limpo, né? Então, é até V7 mais ou menos a competição, se a gente, isso a gente também trouxer a cultura do milho, ela consegue se estabelecer sem perda de produção desde que esteja limpa antes, senão isso não é V7, isso vai para frente, né? Então, eu acho que essas coisas são importantes e quanto ao que o Mauro falou de demorar para aplicar, é só a gente ver a curva lá, a gente planta, suponhamos que a gente plantou a cultura no limpo. Se você for olhando a curva de perda de produtividade, a hora que você olha em V2 é uma coisa, a hora que você olha em V4 é outra coisa, a hora que você olha em V6 é outra coisa, ou seja, quanto mais você demora para controlar, mais você perde. Então, acho que isso justifica e fatalmente você vai perder produtividade e lucro, né? Com relação às gramíneas que você me perguntou, a gente tem encontrado dificuldade tanto para a capinha amargosa quanto para a capinha e pé-de-galinha na cultura da soja, mas duas coisas importantes. Primeiro, se não tivesse resistência para essas duas espécies, o estágio é fundamental. Mesmo, por exemplo, capinha e pé-de-galinha é suscetível ao glifosato, como é também o capinha amargoso se a planta for suscetível. Quero dizer que o glifosato controla a planta suscetível, mas quanto maior a planta, menor o controle, mesmo sendo planta suscetível. Se a pé-de-galinha é muito nítido, conforme o Felipe falou que ela vai perfilhando rápido e você vai perdendo o controle. Então, se a planta for muito grande, você não vai ter 100% de controle. Aí, a gente tem outro problema. Ambas estão resistentes ao glifosato. E aí, você fala, qual é a opção? Bom, para a capinha amargosa, na cultura da soja, ainda tem a cecease. Já para pé-de-galinha, a gente já não tem mais. No cerrado, a cecease já não funciona mais. Então, quando a gente olha para a cultura do milho, isso quer dizer que a gente tem produtos que controlam essas duas espécies em pós-emergência, mas não é a trazina. A gente está falando de talvez tem botrione e mazotrione, mas se você aplicar em plantas fora do estágio, fora do estágio, isso vai ser 40%, 50% de controle no máximo. Ou seja, essas plantas vão sobrar todas lá depois que você colher, produzir semente, e você vai ter um trabalho danado para dessecar para plantar soja. Então, a coisa é cíclica. E qual que é a forma para resolver isso? Então, a gente tem dois pontos importantes. Primeiro, o que o Mauro falou, se o milho é legal que você comece a cultura no limpo e mantenha o início no limpo. Então, para essas plantas, para essas gramíneas especificamente, nós temos bons pós-emergentes que a gente pode utilizar. Então, fazer com que ele entregue um período residual para que as plantas a serem controladas na pós-emergência estejam dentro de estádios que os pós-controlem. É bom, assim, dificilmente a gente vai tirar a aplicação de pós, mas a gente vai limpar a lavoura e evitar aqueles momentos de interferência na produção. Então, é óbvio que isso depende muito do local, da infestação, quais espécies estão presentes, mas eu dei uma olhada nos anos de ensaio de milho que a gente tem, a diferença da testemunha capinada para a testemunha verdadeira são a quantidade de produção alta, a gente está falando de 50, 60 sacos às vezes. É claro, isso é uma média, às vezes tem ano que é menos e tem ano que é mais. Então, o que eu falo para o produtor, assim, façam a conta dessa quantidade de saco aí para a gente ver se não vale a pena deixar a cultura o tempo todo no limpo, acho que isso é importante. E sim, pé de galinha e amargoso, dificilmente a gente dá conta de controlar a cultura do milho só com pós-emergente. Então, os prés estão aí para que a gente possa manter essa planta sob controle por um tempo e para que ao começar perder o resultado da cultura do milho, os herbicidas que nós podemos utilizar em pós-emergência consigam controlar dentro do estádio adequado e limpar a lavoura. Essa seria a ideia para essas duas espécies também. Sim, e pensando, isso que a gente falou de pensando em folha estreita, e se for a gente olhar, muitas vezes não acontece sozinha também. a gente tem folhas largas que podem acontecer e geralmente estão associadas. Também, professor Mauro, professor Anderson, fique à vontade também para trazer. Pensando, para a folha larga a estratégia, muito do que foi comentado, acredito que funcione também, teria alguma coisa de diferente a ser feita pensando em folha larga? Hoje a gente tem como, apesar de não ser uma folha larga, se comporta como folha larga, atrapoeiraba, como o professor Mauro comentou, mas a gente tem casos, bulva não é, para a safinha não é algo tão relevante nesse período inicial, pela fase de germinação dela, que acontece no clima mais frio, mas a gente já vem notando uma certa adaptação em algumas situações, mas tirando isso, a gente também está começando a ter entrada de amarantos, que está se tornando um problema em algumas regiões, e também é uma planta, mesmo que não seja resistente, é uma planta que muitas vezes é de difícil controle, então quais seriam as diferenças, quais são as características dessas plantas que tornam elas de tão difícil de controle também, e se também essa estratégia funciona para ambas, tanto se seja folha larga, para folha estreita, a gente poderia estar adotando essas mesmas estratégias. em relação a folha larga, não difere muito do que dos princípios que o Anderson colocou, que é a questão da planta mais desenvolvida, maior dificuldade de controle, tem que respeitar o estágio de aplicação, agora no caso da trapoeiraba, nós temos um outro aspecto que são as espécies, nós temos pelo menos elencada quatro espécies de trapoeiraba, e tem graus de sensibilidade de diferenciais aos herbicidas, e se a gente pegar hoje o nosso cenário de controle de glasides em milho, por mais que a gente tenha sempre a atrazina historicamente, mas a gente ao longo dos últimos, principalmente safrinha, as doses da atrazina utilizadas têm sido doses inferiores às doses muitas vezes necessárias para a gente ter um bom controle das principais espécies de alinhas que ocorrem, a gente muitas vezes tem trabalhado com atrazina no milho segundo a safra com doses para controlar as plantas voluntárias de soja e perdendo muitas vezes a oportunidade dela enquanto ferramenta para controlar a planta da linha. Então, muitas vezes eu deixo, por exemplo, o próprio glifosato que se controla e conforme a espécie nós sabemos que tem uma dificuldade muito grande de ser controlada com glifosato em função das características da espécie em si. Então, esse é um ponto para trapoeiraba as diferenças de espécie. No caso de caruru, que é uma espécie que está aumentando tanto o carulho roxo que é mais na região mais sul quanto mesmo o carulho gigante, nós temos aí uma questão associada aos fluxos de emergência. Então, muitas vezes se eu não começar a atuar também no banco de sementes, eu começo a necessitar mais de uma aplicação de pós-emergente. Isso também foi comentado pelo Felipe, isso pode sobrecarregar pelo uso repetido do mesmo herbicida e acelerar os processos todos de seleção de resistência. Então, eu vejo assim, e mesmo você falar da buva, a buva não é um problema nessa época inicial, mas o que a gente tem observado desde o princípio da evolução da buva no sul e depois para outras regiões, a adaptação muito rápida que ela está tendo as diferentes condições de ambiente. Isso é válido para toda e qualquer espécie. Na medida que eu começo a ter um aumento muito grande do banco de sementes, eu passo a ter também uma ampliação dos fluxos de emergência e adaptação e com diferentes fluxos de emergência. Então, se eu não trabalhar de uma forma de diminuir esse banco de sementes, eu jogo toda a responsabilidade para o pós-emergente. E aí, essa responsabilidade pode ser em cima de uma gramínea, de uma folha estreita ou de uma folha larga. A pressão vai ser a mesma. e nós temos algumas regiões, por exemplo, se eu vier mais para a região do Paraná, onde também tem milho safrinha, mesmo Mato Grosso, nós temos espécies como o picão preto, que já tem resistência no Paraguai, temos resistência à ILS, temos resistência agora ao glifosato no Paraguai, que é uma espécie adaptada a essas condições também de milho safrinha. Então, nós temos outras folhas largas além dessas que a gente colocou, que também fazem sempre importantes. O próprio leiteiro passa a ser uma espécie que também começa a se tornar relevante também nessas regiões mais de sul, sudeste, pegando mais essa região, parte do Mato Grosso do Sul também, como áreas de ocorrência. Então, são preocupações que nós temos. E como você colocou muito bem, nós não temos somente uma espécie que ocorre na área, nós temos mais de uma espécie. Então, é importante a gente montar estratégias que envolvam o manejo do sistema, que envolvam o pré-emergente e que deixam o pós-emergente para complementar. Imagina se nós tivéssemos somente uma opção para somente com o controle pós-emergente e eu perder esse time da aplicação ou perder a oportunidade. Eu perdi a minha bala, é a única que eu tenho. Agora, se eu vier trabalhando desde o princípio de semear no limpo, adicionar no pré-emergente, manter no limpo e somente necessitar utilizar o pós-emergente para complementar eventuais reinfestações que possam ocorrer a partir da utilização do pré-emergente. Isso seria o mundo ideal, só que nem sempre ele é o mundo real no campo, mas isso é o que nós deveríamos buscar sempre. Só para ajudar a Cléber na resposta, eu acho que perfeito, perfeito, Mauro, exatamente isso. Uma coisa que é importante a gente lembrar, você falou de trapoeiraba e falou de caruru. A gente tem testado muita resistência de caruru e a gente está vendo que espécies diferentes estão aparecendo, já resistência de caruru praticamente todas as espécies resistentes a ALS, o que elimina alguns produtos mesmo que no milho. Resistência a glifosato, a gente já tem pelo menos duas espécies confirmadas. Se a gente pegar trapoeiraba, vamos pensar no glifosato, vamos pensar no glifosato, associado a algum outro produto ou outra vez com a própria Trazine. Sempre que um produto não funciona em uma determinada planta por resistência, ele sobrecarrega o que está junto com ele. Então, esse que está junto com ele vira a única opção. E como a gente sabe, trapoeiraba, a absorção é a folha muito serosa, então a absorção tem que ter óleo nessa mistura. Outra coisa é estádio. As doses, como o Mauro falou, quais eram as doses de registro para convencional dos produtos, quais as doses que a gente está utilizando hoje. Então, são plantas que a gente tem que prestar atenção no controle, então, cai na mesma situação das gramíneas, se ficar só para o pós-emergente, a gente vai ter dificuldade, principalmente quando um dos pós que a gente utiliza bastante não vai ter efeito em um só planta se for resistente. essas que, bom, a trapoeiraba, a gente precisa respeitar estádio para ter controle, fora de estádio o glifosato não controla. Então, você começa a criar dependência de um único mecanismo de ação. A gente sabe que a gente, por sorte, não tem resistência no caso da atrazina, não milho, nas culturas, nas plantas estão no milho, mas a gente sabe que no mundo isso é uma coisa muito comum, a gente via bastante casos de resistência trazendo no mundo. A recomendação é, use mais de um sítio de ação ou mecanismo de ação na cultura, né? Então, se a gente conseguir fazer isso, se escapar de um, o outro vai controlando, mas quanto mais você conseguir colocar, a gente tem visto para todas as culturas, melhor. E quando a gente olha para procurar produtos com mecanismo de ação diferentes, a gente começa a olhar para o pré de novo, né? Que são possíveis de aplicar no milho, então, olha como a coisa começa a encaixar, você tem mais mecanismos de ação, mais sítios de ação que vão estar envolvidos, né? Então, você minimiza a questão, ou pelo menos diminui a possibilidade de surgimento de resistência e vai controlando plantas que já estão resistentes, sem deixar para um único mecanismo alternativo, você vai tendo mais, né? Então, você tem HBPD, você tem ALS, aí você tem fotossistema 2, você tem o próprio glifosato, que tem uma mecanização característica, e aí você começa também a se prevenir ou cuidar um pouco mais da questão de resistência também, eu acho que esse uso de diferentes mecanismos de ação dentro da cultura, dentro de um manejo viável, que o produtor, a gente, que nem o Mauro falou, o produtor sempre está olhando, tem o tempo, às vezes a chuva não dá, mas dentro daquilo que é possível fazer, você vê que o pré-emergente vem agregar e vem trazer mais mecanização, possibilidade de plantas menores na pós, então você tem um, sem, sem, é, uma competição inicial, você acaba ganhando, no pacote, você acaba ganhando várias, vários, vários itens ali que vão te ajudar, não só nessa cultura, mas no sistema como um todo, acho que isso é importante a gente entender também, né? trazer uma sustentabilidade para o manejo, trazer sustentabilidade para o sistema, não só para a cultura ali, mas pensar no sistema todo, trazer sustentabilidade, garantir que depois os produtos que vêm possam também estar fazendo um bom papel, depois facilitando também o manejo pós-colheita, aquela dessecação pré-plantiu depois da próxima cultura, e sim, continuar todo esse ciclo, voltando depois para a cultura que a gente está falando aqui de milho e safrinha, voltar a esse novo ciclo, iniciar no limpo, comprar emergente, fazendo apósito e tudo mais, trazer essa sustentabilidade, se eu puder resumir assim, uma palavra ao que a gente está discutindo aqui. E aí, professores, prometo que é a última pergunta da minha parte aqui nesse momento, como que vocês, de tudo que a gente comentou aqui, a gente falou dessa parte de manejo, folha larga, folha estreita, caso de resistência, dificuldade de controle, essas sobras de plantas, quando a gente adota esse modelo de manejo que muitas vezes a gente está adotando hoje, como que vocês veem o futuro no manejo do milho? Como que vocês acreditam que deveria ser o manejo ideal de controle? A gente já trocou em alguns pontos aqui, mas resumindo agora para todo mundo aqui sair com o mesmo entendimento, como que a gente vê esse futuro desse manejo? E se puder reforçar também nesse futuro, qual que seria o papel do pré-emergente para o controle, para esse manejo como um todo, para a gente dar essa sustentabilidade do manejo? Posso começar, o que a gente observa ao longo do... Isso não vale só para o milho, mas para toda e qualquer cultura. Na medida em que a cultura vai tomando uma importância maior em termos de produção, em termos de rentabilidade, de agregação de valor para o produtor, ele acaba também aceitando um pouco mais a adoção de tecnologias associadas. quando a gente tem, por exemplo, vamos imaginar assim, tiver o milho só como segunda cultura, que não é a realidade de hoje, com baixo valor, o produtor fazia o manejo e deixava muitas vezes esse manejo para um segundo plano, para um segundo momento, dava prioridade para outras ações na propriedade e deixava o manejo em milho de uma forma relegando ao segundo plano. No momento em que nós temos uma valorização do milho, nós temos os níveis de produtividade crescendo cada vez mais, o produtor também está atento à necessidade de investir em alguns conceitos básicos que foram colocados, e aí eu acho que é importante, respondendo a tal colocação e pegando um pouco o gancho que o Anderson colocou, a necessidade de nós pensarmos em planejar a utilização de herbicidas ao longo, não da cultura do milho, mas do sistema. Por exemplo, se eu forço muito com a LS na soja, pré-energente na soja, eu devo trabalhar em milho com outros herbicidas, com outros mecanismos de ação, já que eu estou em um sistema que eu trabalho com sucessão, na verdade, é soja milho, soja milho, soja milho. Então, tem que cuidar também a repetição desses produtos ao longo do tempo. Então, a sustentabilidade que eu vejo, de manejo pelas daninhas, passa por aquilo que o Anderson colocou, da rotação de mecanismos de ação, tentar não repetir ou repetir o mínimo possível os mesmos mecanismos ao longo do tempo, mas tem outros pontos importantes que a gente tem que considerar. A tendência que a gente observa para as diferentes culturas é um crescente no uso de pré-emergente. Isso já é consenso. No milho, nós estamos demorando um pouco mais, até agora, temos uma bela opção para trabalhar nesse sistema, mas nós tínhamos poucas opções para trabalhar dentro desse conceito de pré-emergente, mas é uma tendência para justamente tirar a pressão da utilização do pós e que nos dá a possibilidade do pré de agregar outros mecanismos de ação. Mas pontos também importantes que a gente tem que considerar. muitas vezes eu coloco herbicidas que têm restrição de utilização fora da condição ideal. Então, isso também acaba dificultando o controle, sobrando plantas, e nós temos que pensar o seguinte, que toda planta que sobra ela vai produzir sementes, e milhares de sementes, e que vão ao longo do tempo abastecendo cada vez mais o banco de sementes. E nós temos situações hoje, vou dar o exemplo de buva, que não é muita realidade até para a condição de milho, mas hoje que nós estamos perdendo, mesmo tendo opções de herbicidas pós-emergentes, nós não conseguimos, somente com os pós-emergentes, controlar a buva, por causa dos fluxos de emergência que tem. Então, dentro de uma sustentabilidade desse sistema, o pré-emergente é fundamental. E não para substituir o pós, mas para vir a complementar o controle e para tirar a pressão da utilização do pós-emergente. É assim que eu vejo que vai ser a nossa sustentabilidade. Claro que, junto com isso, nós temos que buscar também outras práticas, culturas consorciadas, nós temos aí o milho consorciado com braquiária, nós temos alguns sistemas que também nós temos que evoluir, também, integrando o manejo químico, quando possível, dentro desse sistema, para a gente também diminuir a pressão na utilização do herbicida somente. Então, em linhas gerais, no meu modo de ver, é esse que nós temos que buscar. Bom, Mauro, perfeito, concordo com tudo que você disse. Eu acho que a gente está no momento de entender o que é investimento. Eu tenho trabalhado com os produtores e falo para eles assim, olha, ninguém quer investir em alguma coisa se não tiver retorno. Eu brinco com eles assim, alguém vai lá no banco e fala assim, eu quero fazer uma aplicação. O gerente do banco fala assim, vai render 10% a menos. Alguém deixa o dinheiro no banco, ninguém vai deixar. Então, investir nos herbicidas que a gente está falando, que a gente está falando em pré-emergência, é porque você vai ter um ganho de produtividade que, obviamente, vai conseguir pagar esse investimento. mas ele não vai pagar esse investimento, ele vai te dar um retorno. Porque a gente tem feito isso muito para essa conta, muito para a soja e ela é muito parecida com o milho. Então, quando você atrasa uma aplicação ou só faz em pré-emergência, o que você perde de produtividade provavelmente pagaria o produto que você vai aplicar em pré e te daria um retorno. Ou seja, aumentaria a sua lucratividade. Então, eu acho que assim, é óbvio que a gente entende o dia-a-dia do produtor, a gente não tem, não existe receita de bolo. Aquilo que o Mauro falou, toda vez que sobe uma planta, aumenta a quantidade de semente, significa que a densidade para você controlar na próxima cultura, ou que vem, às vezes, não na cultura que vem logo na sequência, às vezes, tem um período de dormência da semente ali, depende, mas a densidade para você controlar vai ser muito maior. Se a densidade for maior, aqueles períodos que a gente viu lá se complicam muito mais. Muitas vezes, você tem um período crítico que não é de V2 a V7, como pegando a média. Se a densidade for maior, provavelmente ele começa antes de V2 e termina bem depois de V7. Então, olha como é importante você imaginar. Bom, então quer dizer que se eu investir num pre-mergente, isso está óbvio para o sistema, acho que não só para milho, mas é óbvio que se você investir num pre-mergente, você já começa a... Você não tem aquela descida da competição que começa a nascer planta da linha junto com a cultura e a expectativa de produtividade começa a descer. Se você colocar um pre-mergente, aquela expectativa de produtividade ela se mantém próxima a 100%, pelo menos para um residual de 25, 30 dias, no mínimo. E você vai ter condição de usar um pós, obviamente você vai precisar do pós, não vai ter como não fazer um pós, mas você vai garantir que a lavoura saia limpa. Mais importante, você vai garantir que você tenha um aumento de produtividade, que vai com certeza pagar teu investimento, então não é um gasto, é um investimento, porque você vai ter retorno. Acho que é dessa forma que a gente tem que pensar hoje para entender o que é preciso fazer. Eu acho que é por aí que nós estamos pensando e estamos caminhando. Só para fazer uma observação, Aderson, o que mais a gente ouve é o operacional, 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 e eu sempre tenho dito assim, o operacional é fundamental, sem dúvida nenhuma, mas ele não pode atropelar o técnico. O conhecimento técnico, a informação técnica, o uso adequado, ele é fundamental. Nós podemos ter o equilíbrio entre o operacional e também respeitando o aspecto técnico. Acho que isso é importante a gente frisar também como um ponto importante. Com certeza, eu posso garantir para você que o Prá Emergente vai ajudar no operacional, porque você vai demorar mais para voltar na área, então acho que uma coisa acaba levando a outra. Acho que é isso aí mesmo, você tem toda razão. Muito bom, muito bom, pessoal. E aí, queria até agora chamar o nosso colega Felipe, a Esther Farole, e a Bayer nisso tudo? O que a Bayer pode trazer? O que a Bayer está trazendo para auxiliar em tudo isso que a gente está falando aqui, de dar essa sustentabilidade, de trazer um melhor controle depois para os pós-emergentes? Lógico que, como o professor Anderson, o professor Mauro, te disseram, não é lógico, não vai ser uma solução única, mas o que a gente pode estar trazendo, o que a gente vai trazer agora já nessa safrinha como uma inovação que a gente colocou, de trazer aqui, de explicar um pouco isso, o que a gente pode estar oferecendo ao produtor já nessa safrinha para entrar no sistema de manejo dele e facilitar a vida nessa parte que está ficando cada vez mais difícil. Legal, Clever. Acho que é super legal a gente ver esses conceitos, entender o caminho que a companhia, a Bayer como um todo, está fazendo. Eu acho que a gente está trazendo hoje um produto para o mercado, que é o Adengo, que é um herbicida pré-emergente. Não é um herbicida novidade no mundo. A gente sabe que esse herbicida hoje é líder de mercado, por exemplo, na Argentina, no milho da Argentina. É um produto já reconhecido em outras partes do mundo e que agora foi registrado para a cultura do milho no Brasil e a gente vai poder desfrutar dos benefícios desse produto. Um produto que é realmente bastante reconhecido, um produto pré-emergente exclusivo da cultura do milho. A gente tinha falado um pouco sobre as características de um pré-emergente. Um pré-emergente tem que entregar poucas plantas e plantas pequenas para o fechamento da cultura, o controle de plantas tolerantes e resistentes, principalmente ao pós-emergente, que garanta a dianteira competitiva para a cultura e não para a planta daninha, que os professores falaram muito bem. ou seja, aquele que sai na frente normalmente é o que ganha a corrida. Então, o pré-emergente vai ajudar muito nisso, garantir que quem tome a dianteira competitiva para a cultura é o milho. Quem tome essa dianteira é o milho. Efeito residual prolongado, isso tudo é característica de um bom pré-emergente. Não cause fitotoxicidade à cultura atual e a posterior e também que a gente tenha baixa restrição a tipos de solo, palhada e etc. Diante das características aqui que a gente tem de um bom herbicida pré-emergente, o adengo se encaixa muito nisso. Ele é um novo herbicida para o milho, tanto o milho verão, onde a gente vê aqui condições de palha e tudo mais, que esse herbicida consegue translocar na palha, chegar na solução do solo, como também para a uma solução muito importante para a safrinha. Ele é um herbicida que traz duas moléculas inovadoras para o mercado, ele é um pré-emergente que controla tanto folhas estreitas quanto folhas largas. Então ele tem um amplo espectro de controle. Então são diversas plantas que a dengo controla nesse sistema. A gente falou de quatro aqui, o capim-pé-de-galinha, capim-amargoso, trapo-eraba, caruru, são exemplos de plantas que o adengo controla. No sul do Brasil, a buva também entra nessa jogada. Então nós temos aí diferentes plantas que o produto controla. É um produto que a gente fala que ele tem um pouco menos de dependência climática, no seguinte sentido, ele é um produto que mesmo que você aplique e você não tem uma condição de chuva logo em seguida, uma das características de uma das moléculas desse herbicida, que são duas, o isoxafrutole, é que ele tem baixa fotodegradação. Ele é o herbicida que ele permanece no momento que a gente tem uma chuva, esse herbicida é ativado novamente no solo e controla os novos fluxos de plantas daninhas. Então realmente é um produto bastante inovador com muitas características interessantes. Então ele possui o isoxafrutole, que hoje é um produto bastante aplicado em cana-de-açúcar e que a gente está trazendo para a cultura do milho e o tincarbazone também, que é uma outra molécula, então é uma dupla, é uma dupla para poder combater realmente fluxos de plantas daninhas, tanto folhas estreitas quanto folhas largas e também dentro do adengo, dentro da própria formulação, a gente já tem um produto que a gente chama de safener. Essas duas moléculas elas têm já uma segurança para o milho, mas a Bayer ainda adicionou nessa formulação para deixar ainda mais segura um safener que vai ajudar a proteção do próprio milho e que o milho não tenha problemas de fitotoxicidade capazes de gerar de repente uma perda de produtividade. Então na própria formulação a gente já tem um safener que vai ajudar a cultura do milho a não ter nenhum tipo de problema, enquanto que o isoxafrutole o tincarbazone vão controlar os fluxos de plantas daninhas. Algumas características, então dois mecanismos de ação, ele é um produto de baixa dosagem, a gente está falando de 200 a 250 ml por hectare, ou seja, isso facilita muito a questão de embalagem, a questão de logística dentro da fazenda, então é um produto que trabalha em baixas doses e um pouco do que eu comentei, a gente tem uma característica desse produto muito interessante, que ele é um produto com menor dependência climática, menor dependência do tempo, ou seja, ele possui um efeito que a gente chama de efeito de recarga, esse produto ele fica na superfície do solo e ele vai ser ativado quando a gente tiver umidade, então mesmo que eu aplique o produto e tenha baixa umidade, ele no momento que a gente tiver uma chuva, esse produto vai voltar a controlar a planta daninha, ele tem baixa fotodegradação e ele se transforma ali num herbicida no momento em que a gente tem chuva e que a gente tem inclusive a germinação e emergência de novos fluxos, então é um produto muito interessante, é um mecanismo de ação que a gente praticamente não usa dentro da soja, então com a dengue a gente vai estar também rotacionando um pouco esse mecanismo de ação, então colocando ali um isoxafrutole dentro da cultura aliado também ao tia encarbazone, ok? E pessoal, como eu falei, ele tem amplo controle sobre folhas largas e estreitas, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, a gente fez ensaios aqui em diferentes instituições, agrodinâmica, assiste Fundação MT, GAPS, Juliagro, Fundação MS, Copacol, fora os ensaios que a gente já fez também com o Mauro Rizzard, fez também dois anos antes com o professor Kavenag, mas eu vou mostrar os últimos que a gente fez aqui na Safrinha e citar um pouco do pé de galinha, então o pé de galinha e a digital insulares, vamos lembrar pessoal que o pé de galinha, a gente tem estudos hoje da Universidade Estadual de Maringá, lá com o professor Rubem, com o Hudson, que eles falam assim que o pé de galinha em nove dias nos experimentos que eles fizeram já estava perfilhando, nove dias de emergido, ou seja, é muito rápido, a planta emerge e logo está perfilhando e os produtos de pós-emergência não controlam bem capim e pé de galinha com muitos perfilhos, como o Kavenag comentou muito bem aqui falando sobre a planta, então isso é demonstrado aqui na média dos resultados, quando eu pego essas barras azuis, é onde eu tenho o adengo mais o pós-emergente, adengo mais glifosato, adengo mais soberã, tá? Quando eu vou apenas apostar no herbicida pós-emergente, mesmo essa planta não sendo resistente, vejam que eu tenho baixos índices de controle, né? 67%, 62%, não atinge 80% de controle, ou seja, o meu pré-emergente, o meu adengo, ele está permitindo com que o pós-finalize muito bem esse controle e a gente tem uma lavoura no limpo, controle banco de semente, ajude depois na minha soja, posteriormente, eu não ter nenhum tipo de problema de germinação, enfim, de emergência de novos fluxos, né? Ou minimize esse tipo de problema, melhor dizendo, tá? A digitar insulares, a mesma coisa, né? Então, vejam como os índices de controle na pós-emergência, né? Eles são menores, né? Quando eu comparo a minha área com a utilização de adengo, tá? E importantes, né? Frisando, importantes instituições aí que fizeram os trabalhos junto com a gente, tá? Quando a gente fala de amarantos e comelina bengalenses, né? Amarantos e atrapoeiraba, né? O caruru e atrapoeiraba, mesma situação, pessoal. Vejam, somente os pós-emergentes, a gente não atinge 80% de controle na média e quando eu trago numa base de pré mais pós, aí sim eu tenho um controle bastante interessante, tá? Atrapoeiraba, mesma coisa, atrapoeiraba que vem da semente, tá? Lembrando que a atrapoeiraba, ela também pode ter propágonos, tá? Mas aquelas que vêm da semente, o adengo tem um controle interessante, tá? E como eu tenho esse controle, eu libero para o pós-emergente plantas pequenas, aí o pós-emergente vai controlar com mais tranquilidade essas plantas. Eu tenho um ganho logístico, eu não preciso ficar preocupado que essa planta vai sair de estágio, etc. O meu pré-emergente, ele vai conseguir segurar ao máximo possível a emergência de novos fluxos, tá? liberando para o meu pós-plantas pequenas e poucas plantas, tá bom? Falando em produtividade, por exemplo, aqui no caso da Fundação AMS, né? Quando eu tenho aqui essas barrinhas laranjas, onde eu usei o adengo, né? E o pós-emergente, vejam que eu ganho em produtividade, porque o adengo controlou desde o início. E controlar desde o início significa o quê? Garantir o potencial produtivo da cultura, tá? E que ela não perca potencial produtivo por mato competição. Então, eu tenho, por exemplo, aqui na Fundação AMS, os maiores índices de colheita, né? Com utilização do pré-emergente, lembrando que a gente teve uma safrinha com muito desafio de seca, né? Então, a gente vê até a produtividade um pouco menor, mas, de qualquer maneira, é interessante a gente ver essa diferença, né? Quando a gente pega, por exemplo, o caso da Proteplan, também, né? Ou seja, 111, 108 sacos utilizando o pré-emergente. Aí eu caio bastante quando eu não utilizo o pré-emergente, principalmente em situações onde eu não tenho, onde eu tenho plantas de difícil controle, como nesse caso aqui tinha bastante pé de galinha, tá bom? E aí, pessoal, para mostrar para vocês só uma imagem, né? Então, essa primeira imagem aqui da esquerda, o adengo sozinho, a segunda imagem, só o soberano e a trazina, e a terceira imagem quando eu tenho a dobradinha, né? O adengo e o soberano após, né? Então, um pré-emergente mais um pós-emergente como eu tenho uma colheita muito mais no limpo, né? Isso é muito interessante operacionalmente falando e principalmente aquilo que eu deixo no meu sistema como propágonos, né? Como sementes de plantas e tudo mais que vão me incomodar possivelmente depois na soja, tá? Então, a importância de se utilizar o pré mais o pós-emergente. E aí, pessoal, a gente tem, então, resultados comprovados, né? São vários anos de estudos que a Bayer vem conduzindo e sempre junto, né? Com a contribuição das instituições de pesquisa. Então, o adengo, ele é consistente no controle de folhas largas e estreitas na pré-emergência. Ele controla muito bem plantas resistentes e ameaças para a nossa agricultura. A exemplo do caruru, a exemplo do capim amargoso, a exemplo do capim pé-de-galinha. E como tolerantes, por exemplo, a própria trapoeiraba, o picão preto, né? Também tem um excelente controle com adengo, né? Ele permite o desenvolvimento da cultura, né? Em condições aí ideais no início do desenvolvimento e principalmente o controle dos pós e também o adengo mais o pós, aqui o soberano ou o handap, né? Mais a atrasina, óbvio, a atrasina ela é sempre importante para o sistema de manejo dentro da cultura do milho e entregam maiores produtividades, tá? Isso a gente viu e comprovou principalmente nos últimos anos aí de resultados que a gente teve na safrinha, tá? A recomendação, então, da Bayer para o milho safrinha é a aplicação do adengo. Quando aplico o adengo? Eu aplico até antes do milho germinar, tá? Então, eu planto, semeio o milho e em cima da semeadura do milho após o milho plantado eu faço a aplicação do herbicida pré-emergente que vai trazer um filme químico ali em cima do solo e vai garantir essa proteção. Então, eu planto e aplico o adengo em seguida. Até quando? Na safrinha a gente sabe que tem algumas regiões com muita chuva principalmente, né? que em três ou quatro dias o milho já pode estar apontando, né? Então, assim, um ou dois dias depois do plantio é bastante seguro. Tem que ser antes da emergência do milho, tá bom? E depois na pós-emergência no caso que eu tiver aqui algumas plantas resistentes plantas de difícil controle para glifosato uma questão também de prevenção de resistência eu posso utilizar o Soberã na dose de 180 a 240 mais a atrazina, tá bom? Também em áreas onde eu não tenha problema de resistência que eu tenho milho-RR eu tenho a possibilidade também de fazer o glifosato então o adengo no pré-plantio adengo na pré-emergência e depois o glifosato mais a atrazina na pós-emergência ok? Então, pessoal era isso que eu queria trazer para vocês o adengo um produto bastante reconhecido no mundo inteiro onde a gente tem a cultura do milho Estados Unidos a gente tem o Corvus que é o mesmo produto do adengo aqui no Brasil a gente tem o adengo na Argentina a gente tem o adengo no México onde os desafios de manejo de plantas da linha são muito grandes e agora enfim a gente tem um produto bastante completo também para o Brasil tá bom? Vou voltar aqui com o Clever e obrigado da atenção de todos aí Obrigado Felipe somente reforçando um produto uma inovação que a Bayer tá trazendo pro milho produto totalmente dedicado à cultura do milho um produto exclusivo pra cultura do milho mostra a importância que a gente tá dando pra essa cultura também de trazer um produto como você disse já é bastante utilizado no mundo inteiro muito testado já no Brasil e agora a gente lançando pra cultura pra facilitar o manejo dessas plantas que a gente tá comentando é um grande produto que tá vindo a gente tem experiência desse produto em outros países também como você mesmo disse a gente tá reforçando aqui que com certeza vai agregar bastante aqui pra nós também a gente tem algumas perguntas aqui pessoal se tiver mais alguma pergunta podem colocar aqui no chat mas até pelo avançar do tempo aqui vamos tentar fazer umas duas ou três perguntinhas aqui pra dar também a voz a quem nos acompanhou durante todo esse tempo aqui e Felipe eu trago já a primeira pra você então já pra pegar o gancho do adengo a pessoa gostaria de saber qual que seria o residual pensando em culturas pós-milho pensando numa soja verão depois pensando em carry over o adengo teria algum problema depois pra soja que vai ser plantado no verão perfeito Clever obrigado pela pergunta não então a gente não teria problema nenhum com o adengo pensando numa cultura posterior ao milho como o caso da soja como a gente aplica o adengo em pré-emergência bem no início da cultura do milho o próprio tempo que a cultura leva até a colheita é bastante seguro pra que eu possa e ainda mais no verão depois que a soja vem lá em setembro outubro é bastante tranquilo pra essa questão de fito na soja ele vai ele tem um período residual aí pra cultura do milho em torno a gente fala assim em torno de 21 a 30 dias é depender da área que ele segura bem o banco de sementes que aí é o momento da entrada do pós então só complementando um pouco aí da da pergunta também beleza professor Kavenaghi professor Rizardi tem uma aqui que destinar aqui pra vocês pensando em outros países produtores de milho no mundo o que que vocês podem dizer em relação aos problemas de daninhas e aí eu encaixo nessa pergunta esses países estão utilizando pré-emergente acho que é um ponto também pra gente correlacionar com o que a gente está enfrentando no Brasil outros países de importância a gente pode estar aí Argentina Estados Unidos como países também importantes produtores de milho como que está a situação vocês podem colocar alguma coisa desses outros países eles vêm usando também pré-emergente o que que a gente tem observado tem acompanhado os Estados Unidos ele tradicionalmente ele utiliza pré-emergente ele já tem na cultura deles a utilização de pré-emergentes não só na cultura do milho mas também muito na cultura da soja eles têm essa boa parte dos herbicidas inclusive a trazina que nós posicionamos aqui em pós-emergência como o Kavenag colocou nos Estados Unidos eles trabalham na aplicação em pré-emergência então eles já têm essa cultura bem bem definida da utilização de pré-emergência na Argentina o próprio Felipe colocou a necessidade faz com que também tenha que se evoluir para a utilização de pré e aí pegando a primeira parte da pergunta as espécies da linha se a gente for observar da Argentina em relação ao Brasil elas são muito parecidas os principais problemas da Argentina claro que uma intensidade maior para o carugu mas eles têm um crescente no amargoso tem grandes problemas com o pé de galinha também além de outras espécies e que necessitam a utilização de estratégias outras por exemplo os pré-emergentes nos Estados Unidos são outras espécies mas também com a mesma razão principal para criar uma diversidade na utilização de mecanismos dentro do sistema para tirar a pressão da utilização do pós-emergente então é válido para esses três pegando esses três exemplos dois exemplos no caso da Argentina e dos Estados Unidos dentro desse mesmo cenário com as suas particularidades obviamente em relação ao Brasil Clever quando a gente pega a adoção a gente tem aquela comparação da adoção de pré-emergentes em outros países no Brasil normalmente em outros países considerando a Argentina também mas se a gente pegar Estados Unidos é maior a Europa é maior chega a 70% da área tanto de soja mas isso acaba envolvendo outras culturas também culturalmente é viável é assim que se faz lá mas também por aprendizado então se a gente por outro lado se a gente pegar os casos de resistência no mundo afora a gente vai ver que Estados Unidos que os outros países que usam bastante pré-emergentes também tem bastante casos de resistência então o que acaba comprovando é que novamente os pré-emergentes são um grande auxílio para se resolver esses problemas então eu acho que eu tenho os dois lados como o Mauro já bem colocou tem a cultura que aprenderam com outras culturas e isso se estende depois para o milho mas também a questão de quantidade de casos muito casos de resistência que vão que está na área na verdade a resistência ela não está na soja não está no milho não está no algodão ela está na área do produtor se ele plantar soja ele está na soja se plantar milho está no milho se plantar algodão ele está no algodão então assim não é a cultura que seleciona a resistência então o que acaba acontecendo é que você vai ter que adotar o pré-emergente para isso e sem sobra de dúvida os outros países passaram por esses por esses percalços também mas culturalmente já você tem um índice de uso maior do que o nosso sim até se eu se eu puder complementar aqui dos Estados Unidos eu não tenho certeza a adoção exata mas nosso vizinho argentino ali é uma situação parecida viveu viveu uma situação parecida com o Brasil há vários anos atrás o produtor tinha uma adoção já de pré-emergente mas não era tão alta como é agora e com a entrada dessas outras plantas que a gente está vendo aqui no Brasil aparecendo e aumentando muito rápido o uso de pré-emergente lá como você fez comentário bem se tornou uma necessidade hoje se eu não estou enganado a adoção em milho falando em milho já deve estar como 70% ou 80% da área de milho utiliza a pré-emergente acho que o adengo lá que é um produto que já foi lançado um pouquinho mais de tempo deve estar aí com o próximo a 50% de mercado só o adengo acho que então é um só para um gancho aqui pegando para a gente trazer da importância do pré e dentro dos pré como o adengo é um produto que tem colaborado bastante uma outra pergunta que apareceu aqui também para nós em relação acho que o Felipe pode nos ajudar nessa em relação a textura de solo se a gente teria limitação solo mais arenoso eu posso utilizar adengo também ou a gente tem essa limitação de uso de adengo em textura mais arenosa legal Clever excelente pergunta a dose de adengo em bula ela vai de 200 a 250 ml por hectare solos mais argilosos a gente sempre preconiza dose mais alta os solos arenosos você também pode usar a dose de 250 desde que o seu solo tenha mais do que 1% de teor de matéria orgânica a matéria orgânica ela é importante se o solo tiver menos de 1% de matéria orgânica que eu não devo usar adengo nem na dose de 200 então em resumo quanto mais a textura arenosa for do solo eu posso utilizar até 200 não tem problema mas se tiver menos de 1% de teor de matéria orgânica adengo não é recomendado a matéria orgânica ela é importante não só para adengo mas como outros herbicidas para emergentes também e até aproveitando aí Felipe já está trazendo para você adengo teria alguma eficácia em relação a soja tiguera uma pergunta que apareceu aqui também legal é engraçado que o nosso desenvolvimento do adengo a gente sempre colocou a soja e a gente foi percebendo que ao longo do tempo a gente foi perdendo o controle pelas questões de biotecnologia e tudo mais então assim hoje a gente não tem embula do produto o controle de soja tiguera então o controle que a dengo traz para a soja tiguera não atinge 80% então ele não é recomendado para controle em pré-emergência da soja tiguera a atrazina é e continuar sendo um excelente aliado tanto para a planta daninha quanto para o controle da soja na cultura do milho esse é um bom ponto a gente continua com a recomendação fomentando muito o uso de atrazina a gente continua com a gente sabe da importância dela no sistema sabe do papel dela a gente mantém ela aí no sistema para dar essa sustentabilidade que a gente tanto está falando aqui vamos tentar mais uma aqui de forma bem breve essa daqui vamos ter que deixar aqui para os nossos professores uma pergunta que veio lá da BR-163 em relação a mordânia nudeflora uma boa estratégia de manejo se o pré-emergente pode ajudar e se o adengo seria uma ferramenta eu posso já adiantar para essa planta a gente ainda não está na bula a gente está como é um lançamento a gente está em processo de expansão de bula também do adengo vamos incluir mais plantas daninhas mas hoje ainda ela não está na bula a gente está ampliando os testes também em regiões distintas para pegar essas características mais regionais pegar plantas daninhas que são importantes e regionais para a gente trazer para a bula do adengo então nesse primeiro momento a gente tem uma bula que é bastante ampla que cobre bastante plantas folhas largas e folhas estreitas mas mais âmbito um pouco mais nacional e agora tentar pegar essas características regionais mas eu também passo aí para o professor Mauro não sei se tem conhecimento aí no sul dessa planta também mas em relação ao professor Cavenaghi em relação a essa planta daninha se o pré-emergente pode ser uma alternativa uma ferramenta para ajudar no manejo dela e se tem alguma estratégia que poderia ajudar deixa o Anderson responder essa está na região aqui vamos lá assim existem alguns pré-emergentes normalmente são pré-emergentes que a gente utiliza na soja é uma planta que a gente não a gente tem problema assim muito localizados e não tem muito ensaio em cima dessa planta então isso é um problema né a gente não tem muita muita opção não é nem nem de opção de controle saber ou não mas sim é pesquisa em cima dela né mas tem pré-emergentes a gente não tem eu não sei falar dos pré-emergentes de milho né talvez tem alguns de soja que controlam mas a atrazina é um bom produto para essa planta então a atrazina você consegue consegue ter 100% de controle se for o caso do milho a atrazina também vai ajudar bastante é uma planta é uma é um herbicida que tem funcionado bem e e se a gente olhar ela tem trazido oportunidades de controle no próprio milho né então não só para a Mordânia mas para as outras plantas que a gente estava falando né para as plantas que às vezes folha larga né que você tem problema na cultura da soja você acaba resolvendo bastante com a atrazina e para essa planta também mais uma vez a atrazina pode ajudar Obrigado professor a gente vai como eu disse a gente está ampliando nossos testes para essas zonas um pouco para esses problemas um pouco mais regionais a ideia é a gente ampliar bastante essa bula do adengo vamos esperar que essa planta acabe também entrando na nossa bula e a gente possa recomendar aí com tranquilidade para controle e acho que do tempo até que eu acabei trabalhando na 163 ela já era um problema e pelo jeito está aumentando bastante lá bom acho que a gente até avançou um pouquinho aqui do tempo acho que foi um baixo papo bastante interessante vieram perguntas do chat também para o pessoal poder participar acho que deixar também aí para vocês um minutinho para que vocês possam fazer as considerações finais também se despedir do pessoal aqui para a gente poder ir para os finalmentes da nossa live professor Anders se quiser começar primeiramente queria agradecer a Bayer pelo convite eu acho que esses momentos são sempre momentos de aprendizado eu acho que a discussão os problemas que vem as perguntas do campo e as possibilidades de uso de herbicida como posicionar entender a perda de produtividade eu acho que tudo isso é bastante importante eu queria agradecer queria agradecer o tempo das pessoas que nos acompanharam aqui espero que a gente tenha conseguido valer a pena do tempo delas que eu sei que isso é bastante importante hoje obrigado a todos pela atenção grande abraço obrigado professor Kavenaghi professor Mauro também da mesma linha que o Anderson colocou agradecer a oportunidade de poder bater papo aí com vocês conversar um pouquinho trocar ideias em relação ao manejo de milho rever os amigos essa pandemia e a gente acaba não tendo a oportunidade o Anderson há bastante tempo que a gente circula junto agora com a pandemia o Felipe ele está mais complicado mas de qualquer maneira dessa forma a gente consegue interagir um pouco mais e dizer assim para quem nos acompanhou que ferramentas nós temos para manejar para as redes acho que essa grande mensagem e essas inovações elas vêm agregar mais ainda essas ferramentas o que nós temos é que levar adiante a mensagem de utilizar elas corretamente adequadamente dentro do sistema para a gente diminuir essas perdas que nós estamos tendo em produtividade das diferentes culturas mas ferramentas nós temos acho que a gente pode nessa uma hora passar as informações que vão ser úteis para o produtor muito obrigado obrigado professor Felipe legal não quero atrapalhar as mensagens deixadas são muito boas então só quero agradecer mesmo pessoal qualquer dúvida que vocês tenham tem os representantes aí da Bayer para falar com vocês o produto já vai estar no campo agora na safrinha está em áreas demonstrativas mas já expandindo aí para quem quiser testar e ver como funciona o produto é só procurar esse time tá bom e agradeço só tenho a agradecer realmente vai lá Cleber obrigado Felipe reforçar esse ponto acho que a gente foi um baixo papo rápido para resgatar conceitos falar de manejo trazer um pouco essa inovação também e convidar todos que assistiram aqui a conhecer mais o produto seja testando nas suas áreas então procure aí os canais Bayer procurem também os nossos representantes nosso time de campo que com certeza eles já estão preparados para dar esse suporte para estar ajudando vocês seja para tirar mais dúvidas em relação ao adengo ou ajudar vocês também nesse manejo de plantas daníacas então agradecer a todos agradecer os professores também tá Cleber acabei passando aqui mas muito obrigado Mauro muito obrigado Anderson mais uma vez estamos juntos aí acho que essa parceria é muito bacana tá valeu mesmo exatamente isso agradecer a participação aqui dos professores professor Mauro professor Anderson muito obrigado acho que é sempre uma aula poder poder ouvir vocês aqui e a gente espera que esses momentos se repitam agradecer também a todo mundo que nos acompanhou aqui também pela live agradecer a esse tempo dedicado a esse tempo que foi para prestigiar aqui o nosso bate-papo e pela participação também bastante perguntas aqui que aparecendo infelizmente não tem como a gente abordar todas mas espero que seja de ótimo proveito para todos vocês então muito obrigado pela participação de todos deixo aqui um abraço também um ótimo ano para todo mundo e a gente se vê por aí obrigadão e a gente se vê por aí 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 e a gente se vê por aí